Vamos ao nosso Senhor, guardar os seus maravilhos. Ei, Jesus, meu Deus, te revelará sobre todas as nações, na terra. Senhor, a voz do Senhor foi meu, eu sou que te entendi, te abençarei com Deus, Deus, meu Deus, meu Deus, te diga, pensa na sua vida, Toda a minha vida Eu quero esperar O Senhor vai brilhar O Senhor começou Eu quero abrir o céu E vai me arragar A senhora Chuma de coração Tira dentro da mente, todos os povos tem o amor A escravação, todos os povos tem o amor Enche o abraço Pra que eu te enravar Sobre todas as nações da terra Do fim, todos os povos tem o amor A escravação, todos os povos tem o amor A escravação, todos os povos tem o amor Enche o Senhor Espírito, em Senhor Amiga Enche o Senhor Amiga O Senhor que eu dou Eu pego no céu que eu trago a vida Eu não tenho nada Eu sou sempre a vida 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 Chuva de esforço Você será bendito ao pé de um banco Bendito serás Na cidade do banco Bendito serás A mulher de trás da luz O Senhor te torará E o meu cabeça não se encaixa A nossa vida, seu amor é todo O amor é real Venha o seu ser perdida Venha o seu marco brilhar E toda a sua vida O Senhor te torna O Senhor te torna O Senhor te torna E o meu cabeça não se encaixa A nossa vida Venha o seu ser perdida Venha o seu marco brilhar E toda a sua vida O Senhor te torna O Senhor te torna O Senhor te torna Deus vai abrir o céu E vai desatar A nossa vida O Senhor te torna O Senhor te torna O Senhor te torna Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E votar forte Porque Deus tem pra nós No dia de hoje Então a volta da promessa Amado 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 Amado